Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Então ela é pior que a outra, ó, ela... Vocês tem comida aí? É água ou não? Mano, ela não produz semente, ela não germina. Essa aí vai ser maconha, mano. Então, exatamente. É isso mesmo, ela não germinada, é isso mesmo, gente. Então acho que ela é maconha, então. Beleza, ó, ela precisa... Quando ela tá germinada é porque polinizou. É, sim, ela tá boa. Ela já tá boa. Vamos esperar então, né? Tem comida aí, amigo? Só foi uma de novo, véi. Essa aqui deixa eu ver qual é o nível dela. Ainda não dá. Será que é aleatório, mano? Você consegue ver essa aqui? Eu não consigo. Aperta no macho. Eu tô vendo, eu tô vendo. Não, eu consigo ver, mas eu não consigo ver, entendeu? Vem informação. Ah, então. Peraí, deixa eu só comer meu remoto. Então, acho que uma foi por lixo, hein? Morreu, mano. Será? Acho que morreu. Tem outra pra plantar? Tem um tanto aqui. Deixa só nossa bolsa uma fêmea e uma macho. É, não dá pra ver, não. E manda o resto. Não, então. Minha preocupação é que eu só tô com uma macho aqui, mano. E não tem fêmea? Não, só tem duas machos e um tanto de fêmea. Olha, eu tenho mais uma aqui que eu comprei, vou te dar. Calma aí, ó. Nem vi que eu tinha aqui, que eu tinha comprado. Coloca aí, né? Seja o que Deus quiser. É, a fêmea, ela só dá a flor, que dá pra vender. Ó, quanta semente você tem ainda? O macho dá a semente. Mano, ó, eu tenho uma, duas, três, três fêmeas e dois machos. Ah, então coloca mais um pra doer, se não for, a gente fica esperto. Vai ficar errando, depois a gente vai se lascar. Olha lá, mas quando eu coloco a fêmea, aí eu consigo plantar. Quando eu coloco só o macho, aí não dá pra plantar, não. Mano, cuida dessas plantas aí, fertilizante, véi. É verdade, eu vou ficar de olho aqui. Essa aqui não tá dando, você consegue ver essa aqui, ó. Essa daqui, eu acho que ela morreu. É, eu acho que essa aqui morreu. É. A semente não é mais virgem. Não tá dando nem pra ver. Ó, essa aqui vai crescer, ó. Essa aqui, ela não precisa de... Ela tá de boa, assim, fim. Tá 100% de água, fertilizante 89 e 574. Essa aqui veio muito boa, assim, eu não tenho dor de cabeça nenhuma, não. Essa é só vender. É. Ô, gente, eu vou na moitinha ali, que eu vou no banheiro. Será que o local... Mano, aqui eu já não tô conseguindo nem pegar esse vaso mais. Então, essa daqui, ela morreu. Já era. Essa daí virou camiseta de saudade. Você achou o farol ainda? Não. É, só pegar a rota do farol e vem pra frente aqui. Pega a trilha do farol toda. Será que é? Fertilizante nem precisa. Tem que plantar no lugar certo. Você pá, não é o local? Já venceram de maconheiro. Tipo, um tiquinho seco aqui. Lá era adubo. Ah, peraí. Acho que agora eu entendi. Vamos ficar de olho se ela crescer. Porque se ela crescer, talvez pode conseguir ver, tá ligado? Me empresta um vaso, rapidinho. Ele deu tudo pro loirinho. Você deu tudo pra ele? O vaso. Mano. Ah. Ó, se liga. Se liga, te entreguei aí. Uma semente fêmea, uma semente macho e o vaso. Tenta plantar os dois. Coringa, as sementes de primeira maconha, da primeira maconha, não, não dão mais sementes. Só maconha. Tem que pegar sementes virgens nas casas pra dar mais semente. Tá conseguindo plantar? Será, mano? Ó, tá crescendo, hein? É, aquela ali já era já. Tipo, semente que eu peguei vai dar flor. Não vai dar mais semente. Platano. Platano. Ó, olha essa genética aqui, ô, o loirinho, ó. Então, mas olha o que eu tô achando que é, mano. Eu acho que das sementes que a gente pegou, nenhuma vai produzir mais semente. Vai dar só flor, tá ligado? A gente tem que ficar procurando mais semente pra poder fazer a parada. Mas olha isso aqui, olha essa daqui que eu vou plantar lá. Tá vendo a colheita como é que tá alta? Será que ela vem em muita coisa? Ó, essa aqui? É, as duas, ó. Ela tem muita, ó, olha, olha a colheita dela. É muito alta. Será que vem bastante coisa? Vai vir bastante flor. Deixa eu ver essa. Essa aqui vai vir bastante flor também. Vai com os fertilizantes daqui. Fertilizante ali, fertilizante. Você tem que plantar no local certo. Tem mais vaso aqui. Se você reparar, tem local que fica amarelo e outro fica verde. Não, mas, tipo, eu tô plantando onde fica verde. O problema... É que nenhuma dá semente, tá dando só flor. Nossa, que bonita, velho. Obrigado. Tem fertilizante aí? Aí. A colheita é 100%, velho. Coisa boa. Então, as duas. Aí. Aí, tá 100%. Só deixa a fertilizante 100% também. Muito difícil. Esse aqui já vai encolher. Já tá 88. Eu piquei com uma semente aqui. Semente de primeira maconha. Coringa, a semente... Semente de macho, papai ama. Coringa, a semente rank S de semente, rank A da maconha. A de macho não dá pra plantar sozinha. É sorte. Mano, vamos ver se é sorte, então. Esse aqui já vai plantar já, Lurin. Pode par. 100%, olha aqui. Porque aí dá sorte. 100% ali, ó. Quer que eu colhe? Pode escolher, pode escolher. Beleza. Descobrir, 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 descobrir. O quê? Olha lá, eu coloquei aqui, ó. Ô, eu preciso de um saco plástico. Eu coloquei aqui, ó. Olha lá, agora vai dar mais semente, ó. 4 a 6. Aí, o que você fez? Ô, Lurin, você tem saco plástico? Tem, tem. Vida aqui. Pega aqui, ó. Você tem que plantar a fêmea, né? Hã? Planta só a fêmea aí. Num lugarzinho que, tipo, o vaso vai ficar, tipo, verde, sabe? Sim, mas e aí? O que que tem isso? Aí, depois que você plantar a fêmea, você coloca macho por cima. Depois que já tiver plantado. Nossa! Então, tenta colocar macho nessa aqui, velho. Essa aqui já era. Já era, já tá colhendo. Eu posso parar, eu posso parar. Eu posso parar. Não, não. Cole, cole, cole. Já era. Então, aí vocês pegam a visão, ó. É polinizo, entendeu? Uma fêmea. Aí, é onde dá semente. Ela vira irmã florandita. Eita, essa aqui tá crescendo. Por quê? É, tá crescendo aqui, ó. E a gente não tá conseguindo ver. Põe água, não. Uh, tem maconha. Eu tenho maconha. Tem maconha. Eu tenho cinco maconhas. Eu coloquei o que ele? Agora tem que colocar. Então, você tá falando. Eu acabei de colher essa. Tu conseguiu. Ó, deixa eu tentar. Eu vou colher de novo. Que maravilha. Aí, você colocou só a fêmea, né? Agora coloca macho. Fêmea. Não, peraí. Deu errado aqui, velho. Deu não. Qual que eu coloquei aqui? Coloquei fêmea aqui. E eu vou colocar macho aonde aqui? Em cima dela, eu acho. Tipo, como se joga a sala. Pô, eu acho que dá pra ir colher infinito aqui, viu? Ô, Roberto Carlos, você colocou depois de muito tempo ela ali? Não, eu coloquei na hora. Só colocar aí. Mas é porque ela aqui, ó. Ela já tá assim. Agora eu preciso colocar o macho, então, né? O macho, é. Só, tipo... Tá ligado? Tá. Abre ela com a mão. Só pá. Aí, taca aí em cima. Deu. Deu, 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 deu. Boa. Aí, ó. Sementes. Beleza, beleza. Agora sim, velho. Cinco de sete. Cinco de sete. E essa é essa. A maconha pesa. Essa é essa. Estamos tendo a maconhar, né? É a maconha. Olha a maconha passando na sua rua. É o carro da maconha. O carro, o carro... Mano, o carro já acabou lá. Pega a visão. Cuida aí, vê se tem fertilizante. Vamos cuidar das plantinhas, galera. Vai começar o operacional, hein? Olha aqui, olha aqui. Eu tô com 18 maconhas. Manda aí. Não, peraí. E a semente? Não deu? Ah, não. Na outra, né? Não, essa aqui não. Você quer maconha ou quer guardo no carro? Mano, vai guardando no porta-malas do carro lá. Fechou. 50% de fertilizante. Acho que precisa de mais ou não? Coloca mais um tiquinho. Não ter chance de morrer. É só mais uma. Quantos vasos nós temos? Mano, tem mais... Eu tenho mais dois aqui, velho. Acho que vai ter que ir lá comprar mais. Tem que ir lá comprar mais. O foda é a gente que esse tanto de maconha no carro aí indo comprar negócio aí a polícia bate e fodeu. Ah, a lojinha é bem aqui embaixo. É bem aqui, ó. Dá aqui, se pá, dá pra ver a lojinha. Então alguém faz o corre lá, mano? Faz do quê? Tem que comprar mais vaso, comprar mais fertilizante. Eu tenho três vasos aqui. E o teste, e o teste? Quer que eu faça o teste? Deixa eu já te passar, peraí. Tá zero, tá zero bala, zero bala. Zero bala, zero bala. Zero bala, zero bala. Parece que é novo. Parece que a gente cantou. Essa é da boa, essa é da boa. Acho que eu cancelei a parada sem querer, velho. A distribuição vai dar bom, hein? Vai. Porque a nossa é pura. É, a venda vai ser sinistra. Mano, eu não tô conseguindo tacar fertilizante nessa aí. Ó, eu vou ficar de olho, eu vou colher todas e vou cortar no carro, tá? Ah, e se a gente pegar aquela van dos trampos lá, não dá pra nós usar, não? Não. Eu acho que essa aqui foi pro caralho, hein, mano? É, ela foi. E ela tá crescendo, seu filho da puta. Oxi. Essa aqui tá ok. Tá. Essa aqui, mano. Essa aí foi pro caralho, né? E ela acabou de crescer mais, ó. E não dá nem pra me regar, não dá pra não fazer nada. Já tá. Quem tá colhendo? É o Tik Tok. Eu, eu mesmo, influencer, influencer digital. Eu vou colher, tu vou colocar tudo no carro, viu? As maconhas. Ah, mas isso aí é semente, é, gente. Precisa de semente pra ir plantando mais. Então, eu acho que essa da maconha e semente. Quantos vasos tem aí? Tem mais seis, né? Cinco vasos aqui. Olha aqui. Essa daqui, ó. Não, eu colhi, não veio nada. Aí, não posso mandar uma dessa nas minhas letras das minhas músicas, né? Qual? Mano, acho que por enquanto não, né? Porque se os caras entenderem a letra da sua música e pular em nós, fodeu. Ah, foda, velho. Eu tô colhendo também. Ué, ué, tá todo mundo colhendo, né? Mano, será que deu merda, velho? Pera, e você tem saco aí? Eu tenho. Ah, droga. Dá pra me colher também. E aí? Eu vou deixar vocês colher. Ah, mas eu colhi no filme. E não veio nada pra mim. Será que essa aqui também tá zoada? Vocês pegaram? Eu acho que quando eu li, não veio nada. Ó, como é que vocês deixam o irinho colher? Eu acho que a gente tinha que... Tipo assim, uma planta que um cara faz, ele faz tudo nela, tá ligado? Eu acho que pode tá dando merda, porque tá muita gente mexendo numa planta. Não, porque aquela lá que eu colhi foi você que plantou. E eu colhi. E peguei um monte de maconha. Mano, um fica nem um com a outra, nem outro, já era. Tá bom. Vou espaçar o saco. Essa tá 62, né? Uma pena que a outra ali não dá. Plástico. E essa daqui precisa de água, mano. Cê tá conseguindo ver? 5%. Cê tá vendo? Cê tá vendo? Tô vendo, 5% de água. Passa pra ele aí, passa água pra ele aqui, ó. Pega aqui comigo. Pega água ali, pci. Dá pra mim água aí, dá água pra ele ali, dá pra mim. Pega aqui, pega aqui, pega aqui água. Nossa, vai dar pra resgatar uma ainda, filho. Ah, uma de garrafinha, dá água de garrafinha. Não, não, não. Cê coloca nos seus dedos esse irrigador aí e usa. Como é que cês viram que tá precisando de água? Ele consegue ver, nós não. Caramba. Deixa eu tentar sair de perto e voltar. Bota o bagulho puxar na mão. Ah, não precisa puxar na mão. É só você colocar no seu dedo aí e usar. O dedo rápido aí embaixo. Gente, eu tenho uma... Rega aí rápido, deu bom? Eu tenho uma notícia ruim. Ah. Tenta abrir seu celular. Tenta abrir qualquer coisa, né? Não tô conseguindo usar o bagulho não. Não tô conseguindo, hein? Tá conseguindo? O dedo 1, 2 e 3 lá embaixo. Ah, então sou eu. Tá no 2, tá no 2. Ele não tá aí, né? Não, puxar no celular. Ah, não tá conseguindo. Regar ela? Não, não. Não sai, não sai. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Vai todo mundo aí de base. Então, foi o que eu falei. Eu tentei abrir o... Tentei abrir o TikTok. Aqui não tá abrindo, não. Exatamente. Vai todo mundo de base. Vamos. Não, mas minha maconha tem que tá aqui de novo, mano. Tá louco? Vai arrumar a briga. Tomara que quando eu voltar, minhas maconhas estejam aqui. É, exatamente. Puta, é verdade. Ah, não brincando, não. Não, não pode. Vai tá, vai tá. Ah, droga, droga. Ah, droga, meu Deus. Mas a maconha vai tá, mas o carro não. Aí, eu vou fazer a venda, tá ligado? Porra, não é possível, mano. Você consegue abrir o portal? Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu consigo, mano. Consegue pegar essa... Mano, o saco só serve pra pegar maconha, mano. A planta... A semente não precisa, não. E se você sair correndo pra garar de duas... Peraí, peraí, como é que a gente vai fazer? Vai... Vamos ficar aqui? Mano, eu tenho que tirá-las do carro aqui, velho. Alguém consegue pegar? Eu tento, peraí. Pega aí. Nem serve eu que toque a mala. Talvez já arrumou aqui. Eu peguei. Peguei, peguei, peguei. Tá. Boa. Peraí comigo. Eu acho que você tá com a sua bolsa cheia. Ah, é, mano. Eu tô com o bolso cheio, por isso que eu não tô conseguindo. Divide umas coisas aí. Mas aí, a gente vai ficar aqui. Uma cidade foi que essa aqui tá 65% até agora. Eu também. Peraí, então. Quem que é o dono da BMW? Eu. E se você sair... Pegar ela agora e sair correndo ali pro norte ali pra tentar guardar ela naquela garagem? Porque o carro... Isso, é verdade. Você tem que tirar o carro na garagem que você guardar. A gente espera aqui, tá, Lib? Pode, pá. Quer que cole ali? Quer que eu tenha escolher? Não, não vai dar. Só espera. Só espera, seu amor. Não, não vai dar. Não, não vai dar. Perdi a semente pra fazer a parada. E aí, madame? E aí, madame, quer levar uma vida errada na vida ou não? O quê? Quer fazer uma vida errada ou não? E aí? O quê? 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 Você toca aí? Você não tá envergonha na cara, não? Eu não vou enganar não. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Eu compro meu curso, é? É, com certeza eu tenho que compro meu curso pra estar andando essa faixa aí. Você é fake do caralho, curso mesmo. A casa caiu, hein, multa, e agora? A casa caiu, cara. É, com certeza você tem que compro meu curso, nunca mais compro meu curso, é?! Quer dizer, é que se fosse uma coisa da $15,00, que eu sei você não estava oritando minha $15,00, que eu escuto lá em aqui na $15,00. Eu amo, eu amo, eu amo. E aí, cara, eu amo, ó, eu amo, galera. E aí, cara, eu amo. É o que eu peguei, cara eu amo, eu amo, cara 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 eu amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Mano, sabe onde que é o Marketplace aqui? Alguém sabe? Alguém... Porra, porra! Porra! Ali o Marketplace. É aqui não, aqui é de roupa. Caralho, mano. Onde que é os bagulho que eu posso comprar aqui que vai... Caixa misteriosa é foda, velho. Tu quer comprar o que? Negócio pra planta, Robertinho. Os fertilizantes turvos que tem aqui, mano. Olha o maluco do flagra ali, velho. Mano, eu não sei onde que é, velho. Você sabe? É em cima. E aí, madame? Cuidado com essa chave aí, hein? Vai machucar alguém. E aí, mano? E aí? É do curso. Era tudo que eu tava falando que o curso era um golpe. E aí? Seu curso é um golpe, mas deixa eu te falar aqui. E aí, mano? E aí? Você vai ficar dando golpe nos outros até quando? Que golpe? Que golpe? Você não quer seguir uma vida direita, não? Porque eu sei que tá no erro aí. Que vida direita? Que vida direita? E aí, tu? O que é isso, pessoal? Isso aqui é uma ameaça? Porque eu também tô com a parada aqui. O que você tá arrumando aí pra ver? Pra minha mãe, que você tá arrumando aí. Pelo amor de Deus, o curso ficou louco. O curso é de matar os outros agora, certeza. Isso, rapaz. Mano, loja. Loja aonde? Na loja de conveniência. Não, mano. No shopping também não. Cuida. Onde que é essa parada, velho? O Gabi sabe. O Gabi tá falando. Mano, eu acho que é dentro do shopping. Espero ter ajudado. Tamo junto. Obrigado, ajudou. Gritei e foi mal. Não é no shopping. Nossa, a parada era pra ser no shopping. Mas agora que vocês tão falando que não é no shopping... E aí, madame? Já tá me seguindo, hein? Se aí se liga, hein? Se aí se liga, hein? Diz isso. Não é aqui mesmo, não. Já era. Mochila e bolso só que vende aqui. Tô atrasado. Tem que ir pra tal maconha. Tchau pra vocês. Poxa, tem um negócio mais embaixo aqui, velho. Mas não tem nada aqui, né? Nada. Nada. Tchau. Já foi na Munexion? É do lado do mercado, nas roupas. Mano, por que que nas roupas teria parada de... Não, nada a ver. Aqui também não serve pra nada. Esses três aqui, vende tudo a mesma coisa. Fé, tchau. Você não possui as chaves desse veículo que não, velho. Tchau. 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 Obrigado.